No princípio, nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus se movia sobre a escuridão e disse, Haja luz! Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Primeiro dia! Pronto! Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão. Ele chamou esta divisão de céu. Segundo dia! Pronto! Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores. Terceiro dia! Pronto! Depois, Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite. E todas as estrelas. Quarto dia! Pronto! Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele disse. Encham o mundo com espirros de água e canto. Quinto dia! Pronto! Depois, Deus fez os animais. Ele fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam sobre o chão. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus. A mais especial de todas. Assim, a sua imagem, Deus fez o homem e a mulher. Tenham filhos, ele disse. Assumam o controle do mundo. Cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais. Sexto dia! Pronto! Então, Deus viu tudo o que tinha feito. É muito bom, ele disse. Então, no sétimo dia, Deus descansou e fez daquele dia um dia especial. Sétimo dia! Pronto! Gostou da historinha? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para você receber esse tipo de conteúdo. Tchau!